Priscila, no final do primeiro bloco, você falava sobre esse projeto OBERIN. Continua, por favor. Então, o projeto OBERIN surge agora, durante a pandemia, ano passado, em 2020, como eu estava falando, abre-se um edital alemão, do Fundo Internacional Alemão, e a gente tem a oportunidade de escrever esse projeto. Foi, assim, uma loucura, porque o projeto abriu, o edital abriu uma semana. Esse foi o prazo do edital, uma semana. Foi, assim, algo louco. Eu fiquei 24 por 24, escrevendo o projeto, e todo em inglês, né? Tive uma assessoria, claro, porque o meu inglês não é isso tudo, né? Enfim, escrevi uma proposta para esse edital, que se chamava OBERIN OLODUM, Mulheres OLODUM. E voltado especificamente para o público feminino, que é um público que a gente sabe que, agora, durante a pandemia, é um público absurdamente invisível, né? É um público que está sofrendo todas as consequências, a maior carga da pandemia, porque a mulher, ela tem que acumular todos os processos disso, que já é muito difícil no seu dia a dia, e mais agora, né? E foi para um público de mulheres pequenas empreendedoras, ou aquela mulher que está no bairro, que faz a sua máscara, que faz o seu sacolé, que vende o seu processo, faz a sua quentinha, vende o seu salgado, o seu brigadeiro, e que, de repente, ela não pôde mais vender. De repente, ela teve que ficar dentro de casa, às vezes, como a gente bem sabe, nesse processo, casas muito pequenas, com dificuldades, famílias grandes, desemprego, falta de dinheiro, etc., etc., que nós sabemos desse momento tão difícil, mais do que sempre. E aí, eu escrevo dois projetos, esse projeto, e dentro desse projeto, contendo três cursos, né? Que é as novas ferramentas, né? Que o mercado começa a exigir muito. Então, por exemplo, quem vende o seu brigadeiro, aquela senhora lá do bairro, aquela jovem que vende o seu brigadeiro lá no bairro, ela vai divulgar, vai vender para quem você tem que ficar dentro de casa. E aí, a gente desenvolve o primeiro curso, que foi de gestão, né? E novas tecnologias sociais, né? Que traz essa mulher, que a empodera, que ensina essa mulher como trabalhar o seu produto, como divulgar o seu produto, como quantificar o seu produto, né? E depois a gente traz a gestão de mídias sociais, porque ela também tem que saber, tem que aprender a usar essas ferramentas, que não é fácil para nós, que somos um público, que nem sempre estamos aí, né? Nós não nascemos como as novas gerações agora, totalmente, como se diz, dentro da internet, dentro desse meio de tecnologias. E então, a gente faz esse curso para que ela aprenda a divulgar o seu produto nas redes sociais, a trabalhar com esse produto nas redes sociais. E o terceiro curso é fotografia de produtos para as redes sociais. Porque além dela aprender a fazer a quantificação do seu produto, quanto custa, quanto eu gastei de matéria-prima, quanto eu preciso vender para ter algum lucro, né? O que eu preciso fazer para construir uma clientela, ponto. Aí ela aprende também, no segundo momento, como que eu devo fazer para divulgar isso nas redes sociais. Vou usar hashtag, não vou usar hashtag, eu vou usar o quê, como é que é esse processo todo, né? E, por último, ela tem que saber fotografar, fazer uma bela foto do seu produto, para colocar lá na internet, fazer um post legal, né? Indicar, sinalizar, marcar, todas essas novas palavras técnicas, né? Então, ofertamos esse curso. Foram todos presenciais. Bastante limitado em relação a vagas, né? Porque nós precisávamos seguir as orientações sanitárias, né? Então, nós tivemos três turmas de 15 alunas, num total de 45 vagas, que foram completamente ocupadas no primeiro instante que a gente divulgou nas redes sociais. E foi assim, atingimos uma certificação, para você ter uma ideia, de 99% a certificação. E isso é algo, assim, fantástico, porque em plena pandemia, né? Com essa angústia, com essas incertezas, e o medo também, né? Do vírus, a gente teve um público, assim, fantástico. E isso mostra a necessidade urgente, urgentíssima de cursos de formação para as mulheres, para a juventude também, não podemos esquecer que é um público que está completamente esquecido, né? E essa nova possibilidade, ou expectativas, de um novo mercado de trabalho. Então, é isso que a gente tem que fazer. O curso terminou em dezembro, foi um sucesso, né? O fundo, nós prestarmos contas de todo esse processo todo, né? Ficou, assim, encantado pela capacidade e pluralidade de manter esse público, de formar esse público através, né? Lá na escola do Lodum. Então, assim, realmente muito gratificante esses projetos que, de repente, surgem. Na verdade, vocês estavam ensinando técnicas de sobrevivência, né? Dentro desse panorama que a gente tem vivido. E podemos esperar uma segunda edição? Olha, estamos trabalhando, só isso, né? Não posso te afirmar, mas estou trabalhando com afinco, com muita dedicação. Você sabe que agora, a gente fazendo home office, né? A gente trabalha quase que 16 horas por dia, né? Então, é exatamente isso que eu tenho feito para construir essa possibilidade agora, em 2021, se eles abrirem novamente o edital. Com certeza, estaremos nos escrevendo. Agora, Cristina, qual a importância da escola Lodum, cujo case você teve a oportunidade de apresentar em vários eventos internacionais? Qual a importância? Olha, a escola Lodum, eu a considero, assim, de uma importância única. Você entendeu? Por que única? Porque, observe, é um projeto, né? É pioneiro no país. ela nasce com cinco jovens, com cinco instrumentos, melhor dizendo, um punhado de meninos, no antigo, vamos chamar de antigo, né? Marcial Pelourinho, esquecido pela sociedade, pelas autoridades. É lá que nasce a escola Lodum. Para aquelas crianças que perambulavam por lá. Eu costumo ver, às vezes, um vídeo, documentário da TVE, Cid Moreira, que mostra esse Pelourinho, que eu não vivenciei, mas que muitos que estão hoje no Lodum vivenciaram. Então, eu mostro para os jovens aquele vídeo e mostra exatamente essas crianças que eu estou citando, andando pelas ruas do Pelourinho, quase seminuas, você entendeu? um total abandono pela nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de, digamos, dos círculos mais de elite de Salvador, que, em uma determinada época, não conheciam, nunca tinham ido ao Pelourinho. Não era um lugar para ser frequentado. É verdade. Isso não é só na sua época, Carlos Alberto. Hoje, em pleno século XXI, eu encontro muitas pessoas pessoas que me dizem assim, você trabalha no Pelourinho? No Pelourinho? Essa é um espanto. Eu falo assim, no Pelourinho, é o lugar mais seguro que tem em Salvador. Eu me sinto em casa, eu ando tranquilamente pelas ruas do Pelourinho. Aqueles que me conhecem, né, oi, oi, oi. Aqueles que não me conhecem podem até achar que eu sou uma turista. Você entendeu, aliás? mas é um lugar extremamente seguro e infelizmente tem muitos baianos que fazem parte da nossa sociedade, um tanto quanto elitista, tá? E outros por total desconhecimento, por total ouvir, ouvir dizer que o Pelourinho é perigoso. Eu ouvi dizer que lá é um lugar que a gente não deve frequentar. Eu costumo ouvir muito isso e eu estou lá sempre. Eu defendo o Pelourinho, eu defendo o Holodum, porque as pessoas precisam sair do seu quadradinho e conhecer outras coisas, ver o que está acontecendo na sua própria cidade, né, porque o Pelourinho faz parte dessa história. Você viaja para o exterior, você vai lá naqueles grandes centros históricos, essa mesma elite, esse mesmo público que não vai no Pelourinho, ela vai lá, acha maravilhoso conhecer os centros históricos, né, acha incrível conhecer a história, os casarios, tudo aquilo, na Espanha, na Itália, em Portugal, que fantástico, né, conhecer aquilo tudo. Aquilo tudo também faz parte do centro histórico que nós temos aqui e que precisa ser valorizado, que as pessoas precisam ir conhecer, que as pessoas precisam circular por lá, deixarem de ter medo do Pelourinho, frequentar, conhecer a sua cidade. Cristina, aprendendo e ensinando antigas lições. Fala para nós sobre esse projeto tão importante do Oludu. Olha, queridos Alberto, eu acho que a gente, a vida, é exatamente isso. A gente vive aprendendo sempre e ensinando. e isso para mim é uma realidade, entendeu? Eu me vejo nessa situação. Quando abriu-se o edital, precisa-se dizer que depois dessa angústia, dessa agonia toda, desse esquecimento da cultura, mais de um ano praticamente, finalmente abriu-se alguns editais, né, o edital Aldir Blanc, né, com recursos federal, para dar um respiro para o público, os artistas, os produtores, né, toda essa categoria que envolve a arte, né, e aí quando abriu, abriram-se esses editais, foi uma correria, como sempre, aquela correria, e aí, meu Deus, eu vou escrever o quê? Peraí, eu tenho que escrever, abrir um, abrir o outro, e eu fui escrevendo todos, né, e aí me veio essa ideia da antiga sanção, né, de Geraldo Vandré, que eu gosto muito, caminhando e cantando, né, e aprendendo antigas e novas lições, então, o nome do projeto faz parte dessa introdução da música, mas é a nossa realidade. Para não dizer que não falei de flores. De flores, né, é uma verdade, né, porque é isso que nós estamos fazendo todos os dias, e eu acho que dentro dessa questão da identidade, da cultura baiana, da cultura brasileira, da nossa sociedade, a gente tem que aprender todos os dias e ensinar todos os dias. E o pior, Carlos Alberto, é que a gente está sempre, sempre também ensinando as mesmas lições, porque existe um público que quer esquecer, que joga a nossa cultura para baixo do tapete, esqueça isso, como quase que essa lei que se passou aí do esquecimento, esqueça isso, que isso não é interessante, não é bom falar, não é bom dizer, né, então, não, nós temos que estar sempre ensinando e falando das antigas lições, porque são através delas que nos traz as nossas memórias, a nossa história, a nossa cultura e nos fortalece, porque quem não tem passado, né, essa pessoa praticamente não tem o seu presente com a sua identidade, com a sua cultura. E um dos objetivos do projeto é exatamente o reforço da identidade, não é isso? É, então, aí eu escrevi esse projeto, ele tem como objetivo, como uma ferramenta, então, é utilizar a música do Holodun, os versos dos compositores do Holodun, né, que tem nas suas letras histórias e memórias e fatos importantíssimos, né, eu costumo dizer que algumas letras de músicas do Holodun é uma verdadeira história, aula de história, né, então, é isso que nos remete e que nos traz esse projeto, é buscar essa identidade que o professor no nosso estado e de todo o Brasil, porque está disponível no YouTube a partir de hoje, né, possa ter esse material como um conteúdo para a prática em sala de aula, para combater o racismo, a violência, a intolerância religiosa, serão seis episódios, tá, que vai estar fazendo a análise cuidadosa e um show ainda no final, um espetáculo musical, cultural, com os nossos jovens da escola, então, é uma websérie bem bacana, um projeto bem interessante, vale a pena assistir. Cristina, o que a gente tem que fazer agora é dar os parabéns a você, a equipe do Holodun que tem realizado esse trabalho tão importante, especialmente nesse momento difícil que a gente vem atravessando na sociedade brasileira, tanto do ponto de vista de saúde, quanto de política, e, no entanto, a gente vê que essas organizações da base, organizações do povo, organizações da comunidade negra estão trabalhando de maneira positiva. Parabéns. Obrigada, obrigada, Carlos Alberto, obrigada pela oportunidade e assistam, não deixem de assistir essas webséries que elas estão muito boas. Legenda Adriana Zanotto